Olá meu querido, minha querida, tudo bem? Tô aqui hoje pra falar com vocês, a gente falou no último vídeo do canal sobre política, perseguição religiosa e vamos dar uma aliviada um pouco nisso, né? A gente tá chegando já na eleição dia 30 e você vai ter que tomar sua decisão, você vai ter que fazer a sua escolha, você é bem grandinho, né? Pra saber o que você vai fazer e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, a gente tem vivido essa polaridade tão grande, a gente tem vivenciado tantas coisas acontecendo, né? É uma parte da igreja se posicionando de um lado, outra parte se posicionando de outro e eu quero comentar com vocês um pouco sobre uma música chamada Messias, tá? Essa música é de autoria do Leonardo Gonçalves e do Kleber Lucas, eu tocarei a letra dela aqui e eu queria que você pensasse um pouco, você refletisse um pouquinho nisso, porque a polarização tá grande, tá? As disputas estão acontecendo e a gente como cristão genuíno, verdadeiro, a gente precisa ter de fato uma visão bíblica do que as coisas dizem. Então eu quero fazer uma pequena análise aqui com vocês pra gente poder entender se... o que que isso tá dizendo? O que que essa música é? Se ela tá falando de fato a verdade, se não tá, né? De que lado o Leonardo Gonçalves e o Kleber Lucas, né? Você já conhece um pouquinho da vida deles? Onde é que eles estão? Quem eles apoiam? Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco das coisas aqui. Eu não vou botar a música aqui, né? devido a direitos autorais, mas você pode procurar depois aí no YouTube, tá? Na internet, pode dar uma olhada lá, analisa. A gente vai ver que no começo da música tem aqui alguns pastores, né? Alguns líderes religiosos falando algumas coisas. E eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Começa a letra assim, ó. Mas eu não posso me calar, eu não vou me calar. Pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão. Aí, ó. Você já sabe de quem que eles estão falando, né? Faz arminha com a mão. Aí o Ed Renek Vitsi, né? Fala sobre o assassinato de um tesoureiro do PT. Que evangelho é esse? Eu não posso, eu não vou me calar. É escandaloso. Eu fui no Instagram desse criminoso. A igreja foi colocada na terra. Apagou aqui, mas voltou. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor. Vamos lá. Ariovaldo Ramos. Ó, tem uns pastores aqui bem interessantes para você gravar o nome deles, tá? Ariovaldo Ramos. Ed Renek Vitsi. Tá? Tem uns caras aqui que vale a pena você saber quem eles são. A igreja brasileira. É a igreja que o diabo gosta, rapaz. Que ataque, hein? É a igreja que o diabo gosta. Eu não imagino Jesus entrando numa festa de aniversário para ser fonte de amor. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Legal. Dizendo aqui é Jeová e pá. Poxa. Ricardo Gondim, outro nome que você precisa saber, né? Da igreja Bethesda, pastor inclusivo. Né? Legal. Eu odeio e desprezo suas festas religiosas. Mas, realmente, esse tipo de pastor realmente despreza, né? Despreza o que a igreja representa, o que a verdadeira religião representa. Edson Nunes. E você? Não guarda os mandamentos com amor ao invés de ensinar o pensamento com liberdade. Não suporta suas assembleias solenes. Eles dizem alguns textos aqui da Bíblia, né? Somente de texto dos profetas. Jeremias, Alias, Ezequiel. Para poder fazer alguns comentários. Mas, vamos lá. Vamos ver. A letra ainda nem começou, né? Por enquanto, foram só uns ataques ali. Você não está guardando os mandamentos. Se o mandamento não é o amor. A partir das escrituras. Não aguento mais conferência. Você não está guardando nenhum mandamento. Porque para a liberdade que Cristo nos libertou. Ao invés de mandamentos como arma. Não aguento mais. Marcha para Jesus. Ameaçaram as ovelhas todos os dias. Deus está dizendo. Eu não aguento mais. O pessoal está na mente de Deus, hein? Sabe o que Deus está dizendo. Com chicote, com violência, com segregação. Se eles não fizerem assim, não pensarem assim. Cristo está falando do mandamento como amor. Não andarem assim, não vestirem assado. O mandamento é o amor. Rapaz, que maravilha. A letra está só no começo, hein? É só a galera falando ali. Os pastores, né? Falando. Olha só, gente. Eu não estou aqui para ficar. Simplesmente fazendo gracinha, né? Ou deboche com esses pastores. Mas eu quero que você compreenda o seguinte. Nós vivemos num período. Em que as pessoas. Estão distorcendo. Tudo que é ensinado da mensagem nas escrituras. Pega um detalhe. Pega uma parte. Abraça aquilo ali de uma tal forma. E assume isso como verdade. Então, eu quero que você compreenda o seguinte. Você que é um cristão. Eu que sou um cristão. Eu preciso meditar no que a escritura diz. Eu não posso meditar no que um profeta fala simplesmente. Eu não posso prestar atenção no que só um apóstolo fala. Eu preciso ouvir toda a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, meu querido e minha querida irmã. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A mensagem do evangelho é que o pecador deve se arrepender para ser justificado em Cristo. Não adianta falar de amor, falar que tem que abraçar as pessoas, que o mundo precisa de mais amor, que o mundo está sofrendo. Não adianta falar nada disso sem falar de arrependimento de pecados. A mensagem é arrependimento. Eu peco. Você que está me vendo aí, você também peca. Todos nós. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos. E todos nós fomos excluídos da glória de Deus. Mas e aí, Wellington? Como é que funciona isso? Se nós fomos excluídos. Se nós caímos em Adão por causa do primeiro pecado, o pecado original. Em Cristo, querido, em Cristo somos justificados. Onde abundou o pecado, não é isso? Super abundou a graça. Mas nós devemos continuar pecando, então, para que a graça fique mais abundante ainda? Não, não é assim que funciona. Não adianta dizer que ama. Que evangelho é esse? Que esses caras aí, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, esses outros camaradas que dizem artistas, gospel, cristãos, que evangelho é esse que esses caras estão anunciando? É o evangelho socialista? É o evangelho comunista? É o evangelho em que Jesus é um militante de esquerda? Meu irmão, a gente não está aqui pregando um Jesus militante. Não, não, negativo. Não estamos pregando um Jesus de esquerda, um Jesus de direita. Não estamos pregando isso. Porque Jesus veio muito antes disso. Nós estamos falando sobre Cristo ressurreto. Cristo vivo. Cristo que pregou, sim, o amor, pregou, sim, a misericórdia. Mas o mesmo Cristo que pregou o juízo. O mesmo Cristo que anunciou que se as pessoas não se convertessem, que aquele que não cresse no unigênito de Deus, ele já estaria condenado. Aquele que crê, aquele que crê, ele vai entrar em salvação. Mas aquele que não crê, ele já está condenado, porque ele não crê no unigênito de Deus. O evangelho é isso. Jesus fala assim, vocês vão ter que carregar a sua própria cruz e me seguir. Estou vendo o Leonardo Gonçalves carregar a cruz, né? Kleber Lucas carregar a cruz. E esses outros artistas carregarem a cruz. Essa galera intelectual aí do gospel. Do gospel. Estou vendo eles carregar a cruz deles, sim. Não cai nisso, não. Isso a gente começou a falar do princípio da letra aqui. Alguns pastores. Nós, por acaso, odiamos, gente. Odiamos pessoas que são homossexuais. Nós odiamos bandidos, esse tipo de coisa. Não. Mas nós cremos na justiça de Deus. Nós vivemos em um mundo em que existem leis. E as pessoas devem cumprir. Paulo disse isso. Que existe a espada. O Estado carrega a espada, ou deveria carregar a espada, para punir aqueles que não cumprem as leis. E se nós andamos conforme as leis, nós devemos temer a espada. Mas aquele que não anda segundo as leis deve temer. Então, cuidado, cuidado. O cara pega um trecho da Escritura, pega um trecho da mensagem de Deus, do Evangelho, e ele distorce. Aí eu uso o exemplo aqui do... Vamos descer aqui para você poder entender. Eles usam o exemplo aqui da tentação de Jesus. E começa a falar um montão de baboseira, tá? Você me perdoa a expressão. O mundo é em Cristo? Não. O mundo é em crise. E, claro, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. O maligno governa o mundo, gente. Não acreditem nisso. O maligno, ele governa o mundo. Ele controla o mundo. Até ele ser, de fato, expulso, derrotado, quando Cristo se manifestar, ele governa o mundo. Claro que o mundo está no maligno. Me sinto Jesus tentado. Legal. A se jogar dessa marquise. E o tentador? Minha própria vaidade. Querendo me convencer a ser o dono da verdade. Só que a verdade preferiu morte de cruz do que viver aprisionado ao poder que o mal induz. Cristo foi tentado pelo mal? Cristo foi... Porque a Bíblia fala que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Que cada um, quando fica tentado a cometer um pecado, ele é seduzido pelo seu próprio desejo, pela sua própria má vontade. Mas Cristo não. Cristo não tinha pecado. Mas Cristo foi testado pelo diabo ali. A gente usa a palavra tentação, né? Mas ele foi testado pelo diabo ali. O diabo fez esses testes com ele, tentando seduzir Jesus. Mas Jesus é o Filho de Deus. Ele não cairia nisso como eu e você, às vezes, caímos em tentações. Tá? Mas Cristo preferiu a morte de cruz. Você sabe por que Cristo morreu na cruz? Você sabe? Cristo morreu na cruz para nos dar o direito à vida eterna. Cristo não morreu na cruz para defender uma posição política. Cristo morreu na cruz para salvar a criação de Deus. Cristo morreu na cruz para ser digno. Embora ele seja Deus, a Bíblia dizia que ele não usurpou essa posição. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus deu um nome para Jesus, acima de todos os nomes. Acima do nome de Luiz Inácio Lula da Silva, acima do nome de Jair Messias Bolsonaro, acima do nome de qualquer um desse mundo. Cristo está acima disso tudo. Eu quero que você saiba disso. Cristo vai voltar e vai governar com vara de ferro. Você não se engane, não. Esse Jesus que as pessoas pregam aí, que esses artistas pregam, é um Jesus que tolera tudo, é um Jesus que aceita tudo. É um Jesus que você pode fazer o que quiser, que ele não está nem aí, ele te ama e está bom, é assim mesmo. Jesus não é assim, não. Jesus morreu como um cordeiro, mas volta para reinar como um leão. Nós não esperamos do governo de Lula ou de Bolsonaro a solução para a nossa vida. Nós esperamos isso do governo de Cristo. Mas eu preciso que você compreenda e exerça o seu cargo de cidadão. Se você vota em um ou vota no outro, você tem que votar naquele cara que mais se assemelha aos teus princípios. Se você se parece com o Lula em tudo, vota no Lula. Se você acha que o Bolsonaro defende alguns princípios, embora você não concorde com ele em tudo, vota no Bolsonaro. Faz a sua escolha. Mas cuidado, hein? Cuidado que o socialismo está rondando toda a América Latina. Os venezuelanos estão entrando lá para o Roraima. Estão tomando o Brasil todo aí. Lá está difícil. Na Argentina está difícil. Mas aqui não vai acontecer não, né? Aqui não vai acontecer não. Aqui a gente não sofre censura, não está sofrendo. Aqui não tem radiolão, né? Acontecendo aí com o TSE. Não tem nada disso. Cuidado. Vamos lá, vamos lá, que hoje eu não quero falar muito sobre política, não. Estou aqui para falar sobre essa música. Cuidado. Vamos lá, vamos lá. Ela invade a cela quando os olhos para trás de um capuz abaixam a arma. O mandamento é amar. O mandamento é amar, né? Não se armar. Perdoa, Pedro. E deixa Cristo por sua orelha no lugar para ouvir, refletir e pensar. Cristo não voltou na orelha de Pedro, não. Foi a orelha de Malco, né? Que Pedro arrancou com uma espada quando tentou defender o mestre. Cristo disse aquele que vive pela espada, morre pela espada. Então, você tem que tomar cuidado. Cristo não está proibindo Pedro de portar a espada, porque Pedro já tinha portado aquela espada há bastante tempo. Cristo tinha mandado comprar até duas espadas, né? Mas eu não quero entrar muito nisso agora. Se você quiser aprender mais sobre isso, se o cristão pode ter arma ou não, quer ouvir depois a opinião, deixe aí no comentário que eu vou trazer um estudo sobre isso, se você quiser, tá? Vamos lá. O evangelho, né? A questão de esquerda ou direita. A questão de pensar. Se eu estou fazendo aquilo que Cristo faria e aceita. O cara usa se comparar a Jesus, né? É a religião que Deus Pai aceita. É aquele que cuida do órfão, do gay, do preto, da mulher. Engraçado que isso não está escrito, né? O que está escrito é que a verdadeira religião está lá em Tiago. É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Escreve direito aí na letra, né? E não se contaminar com o mundo. Cuidado, hein, meu querido? Cuidado, hein? Estão pegando alguns textos aí, dando uma mudadazinha de leve, né? Para ver se você acredita. Cuidado. É, já que é para seguir o exemplo, então é hora de nos expulsar esses mercadores do templo. Engraçado, hein? Ele usou o texto aqui dos mercadores no templo, né? Que Jesus entrou lá com azorrague, com chicote, chicote, arrebentou tudo, derrubou cambista, derrubou mesa. E falou assim, são um bando de ladrão, a casa do meu pai. Não é para isso. É casa de oração para todos os povos. Jesus se ir, expulsou os cambistas. Mas não, não tem problema não, né? Jesus se ir, expulsou os cambistas. Mas Jesus é amor, né, gente? Jesus é amor, né? Tá certo. Não tentarás ao teu Deus. Não tentarás ao teu Deus. O Senhor teu Deus adorarás. Aí, beleza. O Senhor teu Deus adorarás. A real é que eu estou triste. A gente não está com raiva. A gente está triste. Eu estou vendo se eu não estou com raiva. Estou vendo os ataques que tem na internet aí. Né? As ofensas. Os xingamentos. Não, mas ninguém está com raiva, não. Lugares que vivemos experiências incríveis. Eu acho engraçado que as pessoas querem viver de experiência. Querem viver de emoção. Não querem viver do verdadeiro evangelho. O evangelho que liberta o pecador. O evangelho que transforma uma vida. O evangelho que traz mudança de verdade. Não o evangelho que ensina o pecador a continuar no seu pecado. Né, Senhor? É de René Kivitz. Ricardo Gondim, né, senhores? O evangelho verdadeiro, genuíno. Ele não ensina o pecador a continuar no seu pecado. Ele ensina o pecador a se arrepender e produzir fruto digno de arrependimento. Para ser transformado de verdade. Tudo isso por causa de política. Por causa de um falso pânico moral. Engraçado, né? Promovido pelos donos da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Pastor nenhum é dono de igreja. Pastor nenhum é dono. Pastor nenhum deve governar igreja. Jesus é o dono. E o evangelho está escrito na Bíblia, nas escrituras. Se você ficar seguindo cegamente um pastor, um padre, uma missionária, ou seja o líder que for, isso vale para fora da igreja também. Se você segue aí um político cegamente, como a gente tem visto acontecer aí. É um cego guiando outro cego. Vai cair os dois na cova, os dois no buraco. Cuidado, meu querido. Cuidado. Será que estamos tão cegos para não compreender a verdade do evangelho? Que Cristo anunciou que o reino de Deus já chegou. E é necessário que os pecadores se arrependam. Jesus disse que a porta é estreita. A porta não é larga. A porta da salvação é estreita. É ela que conduz a salvação, a vida eterna. Só que a porta larga são muitos que entram por ela. Será que é difícil de compreender isso? Só que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. É a verdade, com certeza. A gente ama a Bíblia. Ama tanto a Bíblia que distorce a mensagem dela. Ama cantarinos. Isso aí vocês amam mesmo. Cantar em igrejas, ter público. Isso vocês amam. A gente tem fome de justiça. Estou vendo. Se alegra com quem se alegra e chora com os que choram. Irmãos, eu fico um pouco triste. Porque a mensagem do evangelho é corrompida pela boca desses homens. Pessoas que não falam com propriedade, não falam com verdade, não falam com sinceridade. Se julgam acima dos outros. Mentem descaradamente. E eu e você, a gente vai acreditar nisso? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos em Cristo mais pra frente. Esperamos em Cristo na vida eterna, no reino eterno. Vamos lá. O vídeo está ficando longo já. Sabe aquele Jesus que era chegado e já dormiu... Essa letra é grande, rapaz. Dormiu anos atrás. Um reino onde todos têm um lugar à mesa. Mentira. Mentira. Sabe quem tem lugar à mesa no reino de Deus? Sabe quem tem? Os filhos de Deus. Sabe quem são os filhos de Deus? Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, das suas mais práticas. E aceitaram a salvação que só existe no Evangelho. Só existe em Jesus. Jesus é o caminho. A verdade. A vida. Quando Ele diz que é o caminho, significa que não tem outro caminho. Ele é o único caminho. Quando Jesus diz que é a verdade, significa que todo o restante é mentiroso. Só Ele é a verdade. Só Ele traz vida. Só Ele traz vida. Seguimos uma longa tradição de cristãos. Marshall Luther King. Você está aqui com uma série de pessoas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um. A gente pode até não ser a maioria, mas não somos exceção à regra. E muito menos uma anomalia. E somos muitos, uma multidão que não pode se contar e viemos para ficar. E vejam bem, essa nova geração aí está se organizando, hein? Isso é uma ameaça. Está se organizando para quê? Cuidado, meu irmão. Está se organizando para quê? Com qual objetivo? O Evangelho é as claras. O Evangelho anuncia o amor, a graça e a severidade de Deus. Amor de verdade é repreender o pecado. E quem repreende também erra. E por isso nós compreendemos que somos fracos. Mas é na nossa fraqueza que se manifesta o poder de Cristo. Então eu peço a você. Que você tenha paciência, né? Paciência comigo, paciência com as outras pessoas. Devemos sim amar uns aos outros, irmãos. Mas não devemos aceitar qualquer palavra. Não devemos aceitar qualquer informação. Não devemos aceitar qualquer maldade. Em nome do amor, em nome do bem maior. Esses homens aí que se dizem evangélicos, cristãos. Defendem o marxismo, o socialismo. E a gente sabe o que o socialismo faz, por onde ele passa. Não vamos deixar isso aqui acontecer na nossa nação. Não vamos deixar isso aqui dominar o nosso Brasil. Dia 30, vote com consciência. Pense nos seus filhos. Pense no futuro do Brasil. O Brasil tem que ser um país livre. Livre para mim e livre para você. Livre para o católico, livre para o evangélico, livre para o espírita, livre para o ateu. É um país que todos podem expressar a sua fé ou a ausência dela. Mas nós vamos continuar defendendo a liberdade. Que Deus abençoe o Brasil e abençoe você. Em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti